Este barco estava entre vários outros de pescadores, no porto de Beruri, num afluente do rio Solimões. Mas nos porões só havia drogas. Quase uma tonelada de pasta base de cocaína e skunk, um tipo mais forte de maconha. Os traficantes estavam disfarçados como ribeirinhos para tentar enganar a polícia de Manaus. Junto com o barco vinha uma lancha com seguranças do narcotráfico. Houve troca de tiros no rio. Nós temos treinamento específico para abordagem desse tipo e conseguiram reagir dentro das suas técnicas e o resultado está esse aí. Os policiais estão bem e dois bandidos estão mortos. A polícia chegou a acreditar que os homens mortos fossem os donos da droga, mas eram só contratados pela facção que domina ali a rota do tráfico internacional, principalmente da Colômbia para o Brasil. Um colombiano teria contratado o grupo para transportar o carregamento. Nós obtivemos a informação de que esse grupo estaria em Beruri e estaria vindo para Manaus com uma quantidade irrelevante de entorpecentes e também com uma grande quantidade de armas de fogo. Osmar Bastos, Carlos Dias e Hildelberto Mafra foram presos no barco, mas a polícia sabe que são peças descartáveis do narcotráfico. Os verdadeiros donos da droga, de acordo com levantamentos dos setores de inteligência da polícia, estão muito longe dali. Se isso continua com a investigação, nós já temos realmente o nome da pessoa que teria comprado a droga e os compradores aqui ainda estão sendo analisados. Os presos tinham com eles fuzil, quatro escopetas, granadas e munições.